Opa, eita Minuana de coco, você lavou, ficou novo Bom dia, tropa do caramelo, mano, vou voltar a gravar vlog aí pra vocês, pra alegria de vocês Tô fazendo o almoço aqui agora, e é nóis, agora tô na cidade de Tubarão, Santa Catarina E é nóis, vou lavar a louça aqui Logo após eu vesti a camisa Troquei de bermuda E partiu a academia Aí a gangue do caramelo indo lavar a carreta ali, olha aí Nossa, tesão atropelou o... o máscara ontem de bicicleta, mano Isso que é foda Ô, Abraba, hoje... hoje a vítima da vez é essa carreta aí, olha aí Ai papai, macetei, vou mostrar ela pra vocês Olha o sapatinho, olha o sapatinho Apongador Apongador Vai partir de trás dela É rapaziada É rapaziadinha do mangue Olha o sapatinho Deu boa aqui o troço? Nossa Ah, esse aí não vai aguentar, mano Um dia daquela forma, rapaziada Comprei um celularzinho aí pra voltar a gravar vídeo Esse meu 11 aqui, ele tá com a câmera tremendo no... no X Aí... Tava desanimado pra gravar os vlogs e tal Aí comprei esse celular aqui pra voltar a gravar os vídeos E é nóis Seguindo a gravação agora com o celular novo Recolhi as roupas do varal E... Vou ir pro quarto Vou me arrumar E aí E aí E aí Equipe Tubarão Te amo Hoje vai ser essa meia hétero E sem pedaleira Hoje, minha pedaleira É... Tá offline Oi A menina tá tomando aquele cafezão Obrigado Não é quente É um mato Então rapaziada Tamo indo trampar agora E... Chegando lá Vou explicar pra vocês aí Como é que eu coloco a espuma ali no fofão e tal O meu parceirão aí, ó Sobe a rapaziadinha Ina pro agito Aí, ó Sempre tem os gurizinhos ali, ó Só coreano Só coreano Mas o que que é isso? É banana? Ah, eu vou Esse aqui é uma da espuma, rapaziada Esse aqui é ó A espuma É... Como se fosse uma espuma dessa Só que com capa, tá ligado? Agora não dá, tá? Uma camisa velha, costurada Aí aqui é o toco Esse aqui é o outro toco Daí eu coloco Esse toco aqui assim, ó E aí rapaziada Fica assim, ó Eu tenho que colocar a cabeça aqui dentro O boneco Uma toquinha aqui Essa toquinha que ficou estreia Que ficou um pulso de cabelo aqui dentro E aí ele que tá correndo vai ficar assim E aí ele que tá correndo vai ficar assim O boneco Esse monte de salve Não, é o sucked Meio Tá dog Carol O boneco Entrebalfore Ele que fica a cabeça Olá A CIDADE NO BRASIL E aí E aí E aí E aí Toma meu pai E aí E aí E aí E aí meus amigos aqui ó Meus amigos Chaves Bom salve Salve Acabamos aqui Encerramos Ó Quase 11 horas já Agora nós vamos desmontar o ponto Tirar uma foto para a galera Por hoje chega Nossa graças a Deus Estou entendido Minha força vem embora Ó fofona Salve Salve Chega 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 pra cá Taminhão Vai 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 Acabou 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 E aí Rapaziada Acabou o trampo Agora né vai pra casa ó Vou mostrar aqui por dentro Nossa Tudo de corinho Pá Chegamos em casa agora É Casinha nossa Uuuu Deixa eu largar as coisas aqui Nossa o ar condicionado ficou ligado Pegar a toalha Pegar a toalha já pra tomar um banho Tá nada Porque as portas ficou abertas E aí Eu vou rapaziada Acabei de tomar um banho E jantar mano Aí Agora Tô me preparando pra dormir Tá ligado Desculpa esse tempo que eu fiquei ausente aí de outro Porque Eu tava conseguindo verificar meu endereço Pra Receber o O AdSense Mas agora liberou Tá tudo certo Vamos voltar com o vlog aí E é nóis Beijão pra todo mundo Tchau Tchau